A Petrobras deu início à produção de petróleo no campo de Baúna, no sul da Bacia de Santos. A extração fica a cargo do navio Plataforma Cidade de Itajaí. Em plena capacidade de produção, serão processados diariamente até 80 mil barris de petróleo e 2 milhões de metros cúbicos de gás. Outros 10 poços vão ser interligados à plataforma nos próximos meses. A previsão é que o pico de produção seja atingido em agosto.